Programa em cartaz, oferecimento Topazio Cinemas. Olá, essa semana é daquelas em que a gente vai para o cinema em trajes de gala, porque com toda a pompa tem a estreia de Napoleão. Mas essa não é a única novidade da semana nos cinemas. Além dela, temos uma dupla conexão França-Brasil, porque são duas estreias brasileiras. Inclusive, uma dessas brasileiras quebra com muito axé a cisudez napoleônica. Mas a gente chega lá. Antes, aquele pedido de mim para você, só nós dois aqui, para você se inscrever no nosso canal. Fazendo isso, você vai ficar muito mais informado sobre o que estreia nos cinemas. Além, claro, de ajudar a gente a crescer e chegar para mais gente. O que ajuda bastante também é o seu joinha nos nossos vídeos. Mas pedir isso também para você já seria muito abuso, né? Ou não seria? Bom, então, nossa primeira estreia para comentar é Napoleão. É a cinebiografia de uma das maiores personalidades da história do mundo. O brilhante estrategista, comandante de um exército poderoso, que se tornou o imperador da França e assombrou o mundo ao varrer a Europa em uma série impressionante de conquistas militares. Mas também um homem que amou e que teve sua vida tirada do equilíbrio, também por essa paixão por Josefina. Pode ter parecido, mas não é exagero dizer que Napoleão é uma das maiores personalidades da história do mundo. Isso não quer dizer que ele era bom ou que ele era ruim. Não se trata disso. A questão é o tamanho que ele adquiriu no seu tempo. E olha que ele tinha só 1,68m, hein? Brincadeira. Em uma época em que as batalhas ainda se decidiam no campo de batalha, no combate pessoal, ele desenvolveu a fama de general invencível, um estrategista genial, que conseguia enxergar muito além dos inimigos. Tanto que suas campanhas são estudadas em academias militares até hoje. Depois, como imperador, se revelou um entusiasta da educação e um modernizador das leis francesas. Tudo isso levou à frase que está no trailer. Abre aspas, Eu sou o primeiro a admitir quando eu erro. Eu simplesmente nunca erro. Fecha aspas. Autoconfiança e arrogância andam muito próximas uma da outra. E não é difícil que elas se confundam uma com a outra. Toda essa grandiosidade inspiraria, séculos depois, um grande diretor, ele próprio dado a ímpetos de grandeza, a fazer uma cinebiografia sobre Napoleão. E eu ainda não estou falando de Sir Ridley Scott, que dirige esse novo filme. E nem do francês Abel Gansi, que em 1967, ou melhor, em 1927, fez aquela que é, pelo menos até aqui, a mais famosa e importante cinebiografia de Napoleão. Aqui, eu me refiro ao grande Stanley Kubrick. O também genial diretor de clássicos como 2001, O Modicéia no Espaço, O Iluminado e Glória Feita de Sangue, planejava filmar a história do imperador francês, justamente como seu próximo projeto depois de 2001, ali entre o fim dos anos 60 e o início dos 70. Leu livros, viu filmes sobre o assunto, produziu muitas pesquisas, selecionou locações na França e na Romênia, onde até já tinha conseguido a adesão de um exército de verdade, com 50 mil soldados, para protagonizar as cenas de batalha. Já tinha até escalado Audrey Hepburn, para ser a Josefina, e David Hemmings, e depois ninguém menos que Jack Nicholson, para fazer o protagonista. Mas aí, uma série de acontecimentos acabou encerrando o projeto. Teve o lançamento do soviético Guerra e Paz, o fracasso do hollywoodiano Waterloo, os dois com esse mesmo tema, e principalmente o recuo dos investidores diante do alto custo da produção. O trabalho só não foi totalmente perdido, porque Kubrick aproveitou parte da pesquisa para fazer Barry Lyndon, filme que seguiu Laranja Mecânica, que seguiu 2001. E também não foi perdido, porque Kubrick passou esse projeto para o Steven Spielberg, como já havia feito com inteligência artificial. Spielberg dirigiu o AI, inteligência artificial, em 2001, e enquanto estamos falando, está produzindo a minissérie sobre Napoleão para a HBO. Então, você viu aí que eu falei, em Kubrick, Spielberg, HBO, soviéticos, americanos, tudo isso dá a dimensão do personagem. Mas quem está trazendo Napoleão às telas do cinema agora é a dobradinha Apple Ridley Scott. Dois gigantes também. Scott é um dos grandes diretores que nós temos. Cara de filmes que vão, que são verdadeiros marcos na história do cinema, como Alien, o oitavo passageiro, Blade Runner, Thelmy Louise, Falcão Negro em Perigo, Gladiador, que aliás ele está preparando o 2, Gladiador 2. Bom, tá, tudo bem. Ele fez Hannibal também, né? Mas eu disse que ele era ótimo, não que ele era perfeito. Ótimo e versátil. E prestes a completar 86 anos. Impressionante. Quanto à Apple, basta dizer que é a empresa mais valiosa do mundo. E dona de um streaming que está longe de ser o mais popular, mas que tem seus sucessos na manga, como as ótimas séries Ted Lasso e Ruptura. E a Apple resolveu abrir o cofre recheadão para investir no cinema. Só nesse ano, eles lançaram, por exemplo, Assassinos da Lua das Flores, do Marx e Scorsese, além desse Napoleão. São filmes que podem não ser arrasos de bilheteria, mas que estão trazendo outra moeda muito importante para a Apple. Prestígio. Exatamente o que eles conquistaram com seu iPhone. Assassinos da Lua das Flores é até aqui a 29ª maior bilheteria mundial de 2023. Pode parecer um resultado modesto, mas vamos nos lembrar que é um filme de época, com 3 horas e meia de duração, e ainda assim alcançou um resultado melhor do que filmes que miraram muito mais alto, como Shazam, Fúria dos Deuses, Besouro Azul, O Exorcista, O Devoto, A Noite das Bruxas, Gran Turismo, Jogos Mortais 10, Trolls 3, E o tal prestígio vai aparecer no Oscar. Podem me cobrar aqui no dia 23 de janeiro se Assassinos da Lua das Flores e Napoleão não vão ter juntos pelo menos umas 20 indicações. Eles surgem desde já como dois dos grandes favoritos. E a Apple tem uma estratégia de lançamento oposta à da Netflix, que também busca, sim, prestígio. Uns anos atrás, ela também fez um filme do Scorsese, o Irlandês, e fez com ele, como fez com outros lançamentos mais refinados. Colocou no seu aplicativo quase que com exclusividade. A exibição no cinema desses filmes aí foi só pouca coisa maior do que o necessário para cumprir as exigências para concorrer ao Oscar. Já a Apple não. A Apple aposta em um lançamento maciço maciço nos cinemas para só mais tarde, sem pressa, disponibilizar na sua plataforma de streaming. Inclusive a chamada versão do diretor, com quatro horas de duração. Essa que vai para o cinema agora tem pouco menos de duas horas e meia. E olha que diversão do diretor, o Ridley Scott entende. Porque foi ele que começou esse negócio com o Blade Runner. Mas isso é outra história. Mas antes que alguém pense que ele foi obrigado pela Apple a reduzir o filme para a exibição no cinema, não foi nada disso. A iniciativa foi dele próprio, que considera que duas horas e meia é o máximo de tempo que a pessoa aguenta ficar sentada no cinema sem começar a se sentir desconfortável e achando que o filme está arrastado. Um problema aqui em casa é mais fácil de contornar com o espectador podendo fazer as pausas quando quiser. Então, ao contrário de reclamar da Apple, o diretor é só elogios para a empresa. Principalmente pela confiança em colocar um orçamento de 200 milhões de dólares nas mãos dele. Mas nem sempre ele está com esse bom humor todo. Ele também tem distribuído umas patadas. Muito divertidas, por sinal. Sobre as críticas em relação a algumas imprecisões históricas, como o fato de Napoleão não ter presenciado a execução da rainha Maria Antonieta, ao contrário do que é mostrado no filme, ou ter bombardeado as pirâmides do Egito, o que também, obviamente, não aconteceu, ele disse, abre aspas, Ah, vão arrumar o que fazer. Quando algum historiador implica com um filme meu, eu pergunto, Desculpa, amigo, mas você estava lá? Não. Então, cala a boca. Fecha aspas. Sobre as críticas da imprensa francesa, que considera que o filme demoniza esse herói nacional, e ao mesmo tempo é muito bonzinho com os ingleses, ele respondeu apenas que não ouviu ninguém vaiar o filme na pré-estreia em Paris. Bom, falei muito sobre Napoleão, sobre os filmes feitos e o não feito sobre ele, sobre Apple, sobre Ridley Scott. Antes de mudar de assunto, vale gastar um minutinho com os protagonistas. No difícil personagem título, Joaquim Phoenix, ganhador do Oscar por Coringa, papel que ele vai reprisar no ano que vem, né? Coringa 2. É um ator que tem as ferramentas dramáticas para entregar um personagem complexo e atormentado. O roteiro não transforma o grande amor de Napoleão, Josefina, em co-protagonista, só por um capricho politicamente correto. Ela foi realmente uma paixão avassaladora dele, uma grande influência em sua vida, e, na verdade, a última palavra que ele disse na vida foi o nome dela. Em seu leito de morte, Napoleão disse, abre aspas, França, o exército, a cabeça do exército, Josefina, fecha aspas, e morreu. Para interpretar essa personagem, a hipnotizante Vanessa Kirby, dos últimos Missão Impossível, da série The Crown, e indicada ao Oscar por pedaços de uma mulher. A segunda estreia da semana, como eu antecipei lá no início do programa, é nacional. Na comédia Não Tem Volta, Henrique levou um pé na bunda de Gabriela. Arrasado, ele decide que não quer mais viver. Mas, como não tem coragem de se matar, recorre a um assassino de aluguel, que vai tirar a sua vida quando ele menos esperar. Só que quando a Gabriela resolve que quer o Henrique de volta, como é que ele faz para pedir o cancelamento do contrato com o assassino? O cinema nacional ainda busca uma retomada no pós-pandemia. Se mesmo no cinemão hollywoodiano, as coisas ainda dão uma sensação de que estão pegando no tranco, mesmo com sucessos estrondosos, como Avatar, O Caminho da Água, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e Barbie, imagina o cinema brasileiro. Não custa lembrar, por mais doloroso que seja, que o grande chamariz de bilheteria do nosso país, Paulo Gustavo, morreu justamente de Covid. Mas ele deixou a pista. Sim, temos Cidade de Deus, sim, temos tropa de elite, mas brasileiro gosta de ir ao cinema para se ver na comédia. Mussum, o filme que está indo muito bem, obrigado, é um drama leve, com muitos momentos para provocar riso. Não tem volta, é uma comédia romântica, com aventura, e, veja só você, suspense. A trama foge do real o suficiente para a gente ficar curioso com esse absurdo do cara que encomenda a própria morte e depois se desespera quando percebe que não vai ser tão fácil assim cancelar o combinado. Junte isso a um cara naturalmente engraçado como Rafael Infante, e a uma atriz boa, e que transmite esse frescor, que é o caso da Manu Gavassi, e a coisa fica muito bem encaminhada para a gente se divertir no cinema. Agora a gente arremata o pacote de estreias nos cinemas com mais um filme brasileiro. E há uma continuação. 16 anos depois do original, em Opaíó 2, somos levados de volta ao Curtiço de Salvador, administrado pela síndica Dona Joana. Lá, velhos personagens, e conflitos, se misturam a novos personagens, e conflitos, enquanto tentam usar a popular festa de Iemanjá para salvar o bar de uma amiga da turma. Eu acho muito bacana essa coisa da volta às origens, do retorno à comunidade. Lázaro Ramos é um ator que saiu de Salvador para se tornar reconhecido nacionalmente nas telonas do cinema e na telinha da TV Globo. Mereceu chegar lá com um trabalho que combina talento com simpatia e consciência social. E claro que essa última parte, a da consciência social, incomoda muita gente, ainda mais quando vem de um homem negro. Até por isso, essa volta às origens. Ele achou importante, mesmo depois de fama, dinheiro e sucesso, voltar para Salvador, de tanta beleza, de tanta coisa boa para mostrar, mas de tantos problemas também. Fez isso em 2007, com o primeiro filme. Faz agora de novo com o segundo. Nessa segunda visita, alguns outros retornos, como os do também ótimos, Érico Brás e Dira Paz. Mas também novos personagens, novos também em idade, a geração do futuro, as crianças e os adolescentes. Discutindo temas importantes, como o racismo e o bom uso da tecnologia, Opaí, O2, é uma boa oportunidade para o público se livrar de alguns conceitos formados sobre a vida nas regiões pobres de Salvador. Mas também se divertir com tudo aquilo que a gente também espera de lá. Música e alegria. Ah, e se os bolsonaristas estão boicotando, é mais um motivo para conferir. Tchau. Programa em cartaz. Oferecimento Topazio Cinemas. Tchau.